Cena de cinema 1, 2, 3, 4 Tava cheirando no meu carro a tal da cocaína E de repente a polícia chegou Eu saí de cena Me deu um beijo na corrida Correndo ela sumiu Desceu voando a escadaria do metrô Cena de cinema Lá embaixo não tem estrela É a maior ficção Fico alucinado Quando eu fui no furão Eu me engançava Lá embaixo não tem estrela É a maior ficção Fico alucinado Alucinado Oh, oh, oh E a luz me furou Eu vim me hipnotizar Oh, 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 oh Tava queimando um baseado Ao sal do meio-dia De repente o rádio tocou Cena de cinema E meu amor numa lambreta Na sua capa preta Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem E saiu de cena Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem Passou por mim a menos de cem